João Carlos, é muito bom poder ocupar um pouco do espaço desse maravilhoso programa seu e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os seus telespectadores de toda essa vasta região aí do Noroeste do Paraná para estar conosco no Seminário Presbiteriano Renovado, no nosso retiro vocacional. Esse retiro acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro. Será um momento quando as pessoas que desejam conhecer o nosso seminário, que tenham o desejo de no futuro, quem sabe, estudar naquela Casa de Profetas, que essas pessoas estejam ali conosco e vão passar dois dias ali, terão contato com os nossos alunos, com as nossas atividades do dia a dia. Haverá também palestras com os professores, um contato com toda a direção do seminário e vai ser a oportunidade de que ele possa conhecer a nossa casa e também de poder viver um pouco, dia a dia, desta escola, que sem dúvida vai acrescentar experiências gloriosas na vida das pessoas que têm o privilégio e a oportunidade de estar ali e de fazer um dos nossos cursos. Então você, caro telespectador, você está convidado para estar conosco nos dias 16 e 17, 16 pela manhã até 17 à tarde, no nosso retiro vocacional ali no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte.